Paulo, eu acho que todo... Eu falo em nome de todo mundo aqui do Fio Diário, cara, e de todos os brasileiros, não só os que vivem militando e dentro dessa discussão, mas, cara, o trabalho que você tem feito entrou para a história, sabe? Você pode não fazer absolutamente mais nada a partir de agora. Tudo que você tem feito foi fundamental para mudar o rumo da história do nosso país. A gente pode continuar lutando por anos, mas eu queria te agradecer aqui publicamente pelo seu espírito cívico e pela sua resiliência, meu amigo. Parabéns. E é o nosso próximo vice, não vai aposentar agora, não. Parabéns. Obrigado, querido, mas toda a glória é sempre de Jesus Cristo, cara. Nunca da gente. Ele que abre as portas, ele que abre os caminhos, a gente só segue a missão que ele determina. E para azar desses caras, eu estou só começando. Eu já falei aqui só com um tiro na nuca para me parar. Eu estou só começando. Esse ficou muito claro, já era uma coisa clara, eu acho que o governo Bolsonaro pecou muito nisso, na falta da percepção da importância da articulação internacional. Há algumas consequências da desunião e da desorganização do que se chama de direita brasileira. As acusações do Alexandre de Moraes de que existe uma milícia digital no Brasil, elas não são só inverídicas, mas elas são ridiculamente inverossímeis. Eu digo isso porque talvez eu seja o jornalista brasileiro que mais, você sabe disso bem, Mar, que mais conversa com jornalistas da oposição atual ao governo, parlamentares de direita, governadores, senadores, todo mundo. Eu acho que eu converso com praticamente todo mundo. E o grau de desunião e desarticulação é completo. Em nível nacional, no nível internacional, a coisa sai completamente do ridículo. Enquanto a esquerda conta com ONGs financiadas com dinheiro público, e conta com ONGs, inclusive internacionais, agindo para defender o lobby da esquerda nos Estados Unidos. E para quem não acredita em mim, pelo amor de Deus, procurem o que é o Washington Brazil Office, uma ONG que foi fundada em 2022, que eu puxei a lista de doadores aqui nos Estados Unidos, uma ONG nos Estados Unidos, associação sem fins lucrativos, portanto com doação dedutível de imposto de renda. E doadores que nós não sabemos quem são, mas que tem como parceiros MST, MTST, Instituto Marielle Franco, Instituto Vladimir Herzog, Sou da Paz, todo o lixo que você pode imaginar do Brasil como parceiro, eles têm um escritório aqui nos Estados Unidos, em Washington, full time, fazendo lobby. O que, na minha opinião, fere, inclusive, a legislação americana do FARA, que é a legislação que proíbe agentes externos fazerem lobby para interesses de governos sem o devido registro. Mas isso é uma investigação que eu vou, para seguir em curso, mais para frente. Mas, enquanto a esquerda conta com uma organização completa, a direita não tem nada. O único parlamentar brasileiro que dava alguma atenção para isso, dá alguma atenção para isso, é o Eduardo Bolsonaro, alguém que vem fazendo essa articulação e contatos há bastante tempo, mas ainda assim de forma tímida. Quando o Jair quis colocá-lo como embaixador para os Estados Unidos, todo mundo fez graça, todo mundo riu, todo mundo falou que mesmo a direita abandonou o cara, disse que era uma péssima ideia, ele teria sido absolutamente um embaixador fantástico. E ele foi o único parlamentar que, no primeiro momento, prestou atenção nisso. Depois nós tivemos outros. Com o tempo, depois da derrota, depois que o Jair Bolsonaro saiu do poder, ele mesmo, que não dava nenhuma atenção para o exterior, passou a incentivar, não vou dizer incentivar, mas passou a avalizar esse tipo de ação. Então, e outros parlamentares entraram. No primeiro momento eu tive logo o apoio da Carla Zambelli, depois a coitada ficou sem passaporte, a gente tem que lembrar que ela é uma parlamentar sem passaporte, tomada pelo Alexandre. Depois nós tivemos Eduardo Girão, Jorge Seif, Magno Malta no Senado, até o senador Portinho esteve aqui nos Estados Unidos também. Começamos a ter apoio de vários parlamentares, o Nicolas entrou no jogo, o Gustavo Gaia passou a ter uma posição muito preponderante, vários outros parlamentares, não vou citar todos aqui, mas para citar um que não é exatamente chamado assim, bolsonarista, aliado do Bolsonaro, que é o Marcelo Van Hatten, também passou a ter um papel importante aqui. Então, começou a haver uma união, de forma que quando ia haver a audiência aqui no Congresso americano, já havia 50 parlamentares dispostos a virem aos Estados Unidos. Então, a gente saiu do nada para mais de 50, e a bolha foi sendo furada. Num trabalho de formiguinha, eu comecei participando em shows que ninguém assistia, aí daqui a pouco, poxa, vou no Patrick Brad David, que é gigante, aí isso abre portas, aí vou no Viva, o Viva me apresenta para o pessoal da PragerU, o PragerU é muito assistido, uma entrevista com a Marissa Strite, leva ao Tucker Carlson, o Tucker Carlson já abre espaço dentro do Congresso, as visitas no Congresso começam a gerar frutos, aparecem interlocutores que ajudam a conscientizar o Elon Musk, o Michael Schellenberg entra na briga, o Glenn Greenwald também passa a ter uma importância muito grande. A audiência, para vocês terem uma ideia, ontem, às 9 horas da noite dos Estados Unidos, eu recebi uma ligação do Congresso, dizendo assim, what the hell is going on? O que está acontecendo no Brasil? A gente está assistindo tudo o que está acontecendo, e, meu Deus, isso tomou uma proporção gigantesca. O que eu falei para eles foi, ora, chamem o Elon Musk para testemunhar no Congresso, na nossa audiência. E a gente está ainda vendo a data da audiência, porque é questão de data de comitê, etc. Mas chamem o Elon Musk para testemunhar, essa é a minha opinião. E isso foi visto com muitos bons olhos. Então, nós estamos agora, nesse momento, construindo uma aliança. Já tem parlamentares brasileiros que estão indo agora para Bruxelas. Você junto, Marco. Nós temos... Pelo que eu sei, você está indo junto. Nós temos... Eu estou fazendo aqui bastante trabalho já com Portugal, com o pessoal do Chega. Ontem vocês devem ter visto o André Ventura, o homem mais importante da política portuguesa, dizendo que o Chega vai trabalhar para uma investigação contra o Alexandre de Moraes sobre o que está acontecendo. Devemos ter audiência em Portugal também. Vamos fazer um trabalho na Itália. Vamos fazer trabalho na Holanda. O Parlamento Europeu vira no dia 9. Ele tem eleições no Parlamento Europeu no dia 9 de junho. Depois do dia 9 de junho, passado o recesso europeu, as pessoas não sabem, o europeu não trabalha em julho e agosto. Em setembro, já devemos ter ação também no Parlamento Europeu. Então, assim, eu digo para vocês, não seria justo dizer eu. Nós estamos apenas começando. Nós estamos apenas começando. E não há a menor chance de nós perdermos essa batalha, essa guerra. A batalha a gente vai perder várias. Mas não há a menor chance de nós perdermos essa guerra. E eu vou explicar. Vou concluir. Não vamos perder essa guerra por dois motivos. O primeiro deles, nós temos a verdade do nosso lado. E a verdade, com V maiúsculo, é poderosíssima. Cristo é a verdade. E nós temos a verdade dos fatos, a realidade do nosso lado. Então, quando eu sento e digo assim, eu sou a censura encarnada do Brasil. Eu sou. Eu sou um jornalista com passaporte cancelado. É inegável. Ninguém tem como contestar isso. O pau. E a segunda razão pela qual nós vamos vencer, sem a menor sombra de dúvida, é porque a única forma do Alexandre manter essa ditadura é dobrar a aposta infinitamente. E existe um ponto que é o ponto onde até os mais isentos, o establishment, até aqueles que apoiaram o Alexandre, vão se cansar. Eu digo isso. As pessoas comuns do Brasil estão agora, pela primeira vez, prestando atenção se há alguma coisa de errado acontecendo no Brasil. Pela primeira vez. E claro que a esquerda vai ter as posições dela, vai tentar construir narrativa. Isso tudo faz parte da guerra do jogo. Mas nós temos a verdade e a única forma dele combater a verdade é dobrando a aposta da censura. Até onde ele vai conseguir dobrar? Eu estou disposto a ir até o final. Eu estou disposto a dar minha vida por isso. Se for essa contribuição que eu vou dar para esse mundo, está tudo certo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário. Fio Diário